Faustão na Band Palavra fé Meu Deus, que coisa mais linda 1x0 roupa nova Vamos lá, segunda palavra Pode ser, pode ser A letra tá pequena, tá com óculos Lago Ok, valeu, valeu 2x0 roupa nova, vamos lá Terceira palavra, quem pega? Vai lá, pega o pegale Bora ver Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Vamos fazer direito, vamos fazer direito Dá o tom aí Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho De você Gente, é muito Arrepio até ouvir eles cantando juntos Maravilhoso E a última palavra pra fechar Eu tiro e alguém lê, tá? Vai matar? Bota de novo? Helicóptero Chocolate 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 De chocolate O amor é feito De chocolate Chocolate Bate o meu coração Quero chocolate Não adianta Amigo Panamá Minha Chocolate E o que eu quero beber Chocolate Chocolate Timaia Chocolate Chocolate Roupa nova da aula nesse jogo 4x0 Roupa nova Vocês ganharam Aê Dê Música Uma Toda Uma Toda Toda